É necessária certa escuridão para enxergar estrelas no céu ou nos universos ocultos da alma de cada um. Eu estava me sentindo estranha. A obrigação de acreditar que tudo tinha que ser diferente me deixava ansiosa. Dei de cara com o Lucas. Flutuei no espaço. Uma parte de mim se virou, enxergando o futuro e depois o passado. Você sabe algo sobre viagem no tempo? A nossa sobrevivência e de nossos amigos depende de acharmos a cura. Onde a ilusão termina e a realidade começa? A realidade pode ter múltiplas dimensões. Lançamento 26 de março, a partir das seis e meia da tarde, na Unisanta. Lançamento 26 de março, a partir das seis e meia da tarde, na Unisanta. Lançamento 26 de março, a partir das seis e meia da tarde, na Unisanta. Lançamento 26 de março, a partir das seis e meia da tarde, na Unisanta. Lançamento 26 de março, a partir das seis e meia da tarde, na Unisanta. Lançamento 26 de março, a partir das seis e meia da tarde, na Unisanta.